A Câmara Municipal de Jacarei realizou na última quarta-feira, dia 3, audiência pública para discutir os rompimentos de uma doutora do SAI na Avenida Davi Lino. Os eventos ocorreram nos dias 9 e 20 de junho e afetaram o abastecimento de água de aproximadamente 86 mil habitantes do município. Tivemos vários documentos apresentados e agora com essa situação de ver quem são os responsáveis por esse acontecimento, é muito importante nós termos essa fiscalização para encontrar os culpados. E não só encontrar os culpados, trazer solução para que não falte mais água para a população de Jacarei. O laudo técnico do SAI concluiu que houve falhas no projeto e divergências na execução da doutora. A troca do ferro fundido pela fibra de vidro em parte da obra criou pontos de fragilidade na estrutura. O estudo também identificou a ausência de válvulas para a operação segura da doutora, que possui mais de 3 quilômetros de extensão. Durante a audiência, o presidente do SAI, Eder Campos, destacou o acréscimo de mais de 1,5 milhão de reais no valor da obra e o atraso de quase 3 anos na conclusão. Foram feitos nesse contrato mais de 12 aditamentos. Então, uma obra que era para durar um ano, ela acabou durando de 2005 a 2009. A troca do material dessa doutora teve como justificativa principal a economia. Porém, a obra ficou um milhão e meio mais cara. Então, assim, nós tivemos quase 200% de aditamento de prazo e nós tivemos mais de 30% de aditamento de valor. Então, isso tudo vai ser explicado, vai ser respondido na sindicância e a gente vai dar transparência para a população sobre esses atos que foram cometidos em outras gestões. Os ex-prefeitos de Jacareí, Marco Aurélio e Hamilton Mota, enviaram um documento à comissão alegando que a administração atual está tentando isentar-se do problema e que intervenções inadequadas realizadas pelo SAI contribuíram para o rompimento da doutora. Além disso, eles mencionaram que, na época, houve a necessidade de substituir a tubulação de ferro fundido por fibra de vidro devido à escassez do material no mercado. Ambos foram convidados para participar da audiência, mas não compareceram. O reparo da doutora custou 2 milhões de reais aos cofres do SAI. Diante das descobertas, a autarquia iniciou uma sindicância interna para investigar responsabilidades quanto à obra, com resultado previsto para o final de julho. Enquanto isso, eles trabalham em alternativas para solucionar o problema a fim de evitar novos rompimentos. Hoje, há uma solução que está em andamento, a elaboração de um projeto de uma nova doutora, que essa doutora vai garantir a segurança hídrica da região leste, para que depois a gente possa fazer uma intervenção nessa doutora, que foi construída entre 2005 e 2009, e que a gente possa mantê-las, as duas em operação, até para a gente garantir a segurança da população. Legenda Adriana Zanotto